Oi, crianças! Tudo bem? Vamos fazer as atividades? Na segunda-feira, nós vamos colorir os três ursinhos. Vamos observar os tamanhos. O grande, o médio e o pequeno. Recortar e colar nos seus lugares. E na terça-feira, nós vamos colorir o desenho. Vamos contar quantos são os personagens? São quatro. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Colorir e passar em cima do pontilhado do número quatro. Vamos fazer o número quatro no chão. Vamos andar em cima e colocar quatro objetos ou brinquedos para fazer associação da quantidade. E na quarta-feira, nós vamos recortar. Vamos recortar em cima do pontilhado. A atividade, nós vamos recortar em cima do pontilhado até chegar no presente. Vamos lá? Recortar aqui e também aqui. E na quinta-feira, nós vamos colorir os objetos e lidar as suas formas geométricas. E na sexta-feira, nós vamos brincar. Esse é o jogo das formas geométricas, feito pelas meninas do Projeto Reciclado. Vamos pegar as formas geométricas e colocar em seus lugares. O retângulo em cima do retângulo. O triângulo em cima do triângulo. O quadrado em cima do quadrado. E o círculo em cima do círculo. Tá certo? Tchau! 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 Tchau!